Oi, aqui é a Rebeca Bione, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma receita prática, fácil de aveia overnight oats. É bem aquela receita de preguiçoso, sabe? Mas você vai gostar. Vamos lá! Linhaça, semente de chia, canela em pó, maple syrup, leite de amêndoa ou da sua preferência, blueberries, pasta de morango, pasta de amêndoa. A gente vai começar moendo a linhaça. Por que eu vou moer a linhaça? Porque eu gosto de comprar ela inteira, porque ela acaba perdendo os nutrientes dela quando ela já vem moída. Vamos colocar o nosso primeiro ingrediente, linhaça, que a gente já moeu, numa jarra de vidro. É preferível que seja na jarra de vidro e não de plástico. Esqueci de falar e eu coloquei uma colher de chá de linhaça. Agora a gente vai adicionar o ingrediente mais importante, a aveia. Vamos lá! Essa receita, pessoal, é pra café da manhã, a qualquer hora do dia. Pra mim é mais como uma sobremesa. Uma colher de sopa de chia. Muito importante, que ela cria uma consistência muito legal nessa receita. Canela em pó, dá um gostinho bom. E ela adoça um pouquinho mais essa receita pra deixar um gostinho melhor. Meio copo de leite. Vamos colocar uma colher de sopa de maple syrup. Ótimo pra pós-treino, um maple syrup, te dar electrolytes. Uma colher de amendoim. Esse overnight oats é de peanut butter and jelly. Como eu falei, é como se fosse uma sobremesa. Agora a gente vai mexer. Agora a gente vai colocar... É deixar ela descansar na geladeira. Você pode deixar ela descansar de 20 a 1 hora. Ou durante a noite. E você pega de manhã e depois só adiciona os ingredientes. Prontinho! Agora a gente vai colocar as guloseimas. A hora melhor é essa. Vamos lá. Geleia. Vamos acrescentar iogurte pro biótico pra quebrar um pouquinho do doce da geleia. Falei pra vocês que esse overnight oats é tudo de bom. Vocês vão ver. Uma delícia vai ficar. Vamos adicionar blueberries. Deixar esse overnight oats bonito. Para finalizar, vamos adicionar nossa pasta de amêndoa. Prontinho o nosso overnight oats. Esse é bem americano, porque é peanut butter and jelly. Experimenta você aí na sua casa. Agora eu vou experimentar o meu aqui. Deus abençoe o seu dia. Dê um like e compartilhe o nosso vídeo. Tchau! Meu Deus, que delícia. Vamos lá. Hum, hum, hum.